Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Humankind. A gente vai continuar a nossa civilização agora babilônica aqui no game. A princípio eu tô gostando muito, o jogo me fritou pra caramba. Eu finalizei o último vídeo agora há pouco, fui ali, fiz um cafezinho. Na verdade eu nem sei se esse vídeo vai acabar indo pro ar ou não, né? Mas eu vou gravar mais um vídeo porque a princípio eu não quero parar, tá interessante. Eu só parei agora enquanto eu tô fazendo o café e eu tava refletindo. Se você não viu o último vídeo, vale a pena ver, eu vou só continuar os raciocínios porque muita coisa aconteceu. Eu tô um pouco preocupado porque como eu tô sendo muito diplomático, eu tô um pouco preocupado de eu não conseguir fazer o meu avanço de guerra. Então talvez eu tenha que forçar a ciência pra depois voltar meus esforços pra guerra e aí sim tentar atacar. Bom, enfim, a gente vai ver. Acabaram de comprar mais um recurso meu, meu ébano. Por algum motivo todo mundo quer meu ébano. Eles converteram agora os protopoliteísmo, beleza. Converteram o Babilônios aqui, a gente tá indo muito mais pro lado da ciência, o que parece ser bem interessante. E eu tenho, pelo que eu tô vendo aqui, 52 pontos de influência. E parece que eu posso ter mais um cívico pra votar, é isso mesmo? Acho que não, né? Beleza, eu acho que ainda não. Me parece que ainda não. Tem árvores pra votar? Não tem árvores, não entendi por que ele me jogou pra cá, não. Marcique irá entrar na esfera de influência de Arapianos em dois turnos, tá bom. Eu não gosto quando a imagem fica... as imagens do mapa ainda me bugam um pouco a cabeça, mas tudo bem. Babilônia tá agora desenvolvendo um grande banquete, faltam quatro rodadas. Em sequência, eu acho que a gente vai desenvolver um obelisco dos deuses. Eu acredito que vai, eu não tenho certeza. Ah, mas eu tenho que colocar o obelisco em algum lugar, é isso? Tenho, mano. Por isso que ele ainda... bom, ele não ia começar porque também eu nem queria mesmo. Eu posso fazer um distrito de fabricantes, eu posso evoluir aqui algumas coisas. Mas na verdade, o que eu vou fazer, eu quero, por exemplo, olhar... Eu preciso muito de cavalo, mano. E eu não sei se eu consigo negociar os cavalos aqui. Deixa eu ver se eu consigo conversar com o pessoal de Arapa. Eu queria literalmente comprar... Eu queria comprar cavalo. Ah, não permite comércio? Deixa eu, então, eu proponho um comércio pra ele. Eles concordaram, da hora. Pô, da hora é exatamente o que eu preciso, eu quero comprar cavalos. Preço base 4, preço do transporte, transporte naval ou transporte terrestre. Use as rotas terrestres... não, mas tudo bem, eu posso comprar, eu vou comprar então cavalos. Porra, que irado. Que irado, velho. Que da hora, eu gostei muito disso. Sério, o sistema de comércio, ele é bem simplificadão. Então, como eu tô comprando cavalos, eu acho que ainda não chegou só. Então, daqui a pouco, eu vou poder, por exemplo, fazer minhas tropas... Ou eu posso... não, eu posso já fazer os cavaleiros batedores. Agora, o que eu preciso pra fazer isso aqui? Eu preciso de cobre. E ele também vem de cobre. Vamos ver se eu consigo já comprar o cobre também. De harapa. Nossa, eles estão bem mais avançados que eu, hein, mano? Eles estão com duas estrelinhas já. E eu comprei o cobre agora também. Ou seja, eu posso começar a fabricar... Não posso, por quê? Ah, eu preciso de mais um. Eu preciso de dois depósitos de cobre. Tá bom. Celeiros de animais. Abrigar os animais vai ser importante. Beleza, mano. Como que eu faço agora pra subir as minhas estrelinhas? Isso é uma coisa que eu queria entender. Eu preciso, por exemplo, de estrelas de ciência. Culturas do tipo científica com a sua ganham mais glória de estrelas de ciência. Não, eu não quero. Eu quero ver isso aqui mesmo. Expansionismo. Possui seis territórios anexados a qualquer cidade, incluindo o território da cidade. Tá, beleza, mano. Então, por exemplo, aqui... Babilônia tá crescendo bastante. E coite. Eu posso gastar 40 pontos e evoluir ele pra uma cidade. Ou eu posso fazer mais pra esse canto aqui. Deixa eu dar uma bolhada nas minhas cidades aqui. Um dos terrenos que eu queria era esse aqui, mano. Ah, Regulus virou meu. Ele me deu Regulus mesmo. Então, agora é isso. Eu vou evoluir Regulus. Regulus virou Cipar agora. Agora é uma cidade mesmo. E eu vou começar a... Eu vou fazer um observatório astronômico ou eu vou fazer... Deixa eu ver como é que são os recursos da região. Não, mano. Eu vou extrair recursos. Mas aí é que eu perco um pouco. Mas tudo bem. Não tem problema. Um observatório eu vou colocar. Porque eu acho que as vantagens científicas são, mano, interessantes. E beleza, mano. Eu gastei bastante influência. Mas eu acho que eu vou conseguir ampliar bem aqui, mano. Fechou. Tá, por enquanto tá ok, hein. Marcy que tá aqui também. Eu não vou mover ela ainda. O que eu preciso fazer é continuar a minha exploração. Pra eu fazer uma unidade, eu preciso de um turno só. Eu consigo reorganizar a fila? Consigo. Assim que eu acabar o obelisco, eu quero poder fazer a minha unidade de cavalaria pra poder explorar melhor. Enquanto isso, falando em exploração, a gente... Ó, aqui ó. Já achei mais uma riqueza, parece, né? O que que ele me jogou pra cá? Ah, eu acho que eu tô com um exército parado aqui. Ah, tô, tô. Não, mas que isso? Tô não, caguei. Oxi. Ué, me perdi agora. Porque tinha alguma descoberta por aqui. Mas tudo bem. Cara, aqui eu posso até ampliar um pouco mais também, mas eu acho que não vai ter muita coisa pra esses lados aqui, não. Parece que o continente já acaba aqui, né? Um continente não muito grande. Beleza, vamos seguir avançando. Aí, conseguimos. Eu evoluí alguma coisa, eu não sei o que. Estrelas argárias. Tenha 24 de população ou unidades em sem império. Valor atual, 14. Beleza, então quanto mais população, mais a gente evolui. Cara, tem bastante coisa aqui pra evoluir. Eu queria poder descer mais. Porque o que vai me fazer evoluir de era é isso aqui. É essas evoluções. Da gente ir pras próximas eras. Legal. Tecnologia da escrita descoberta. Beleza. Agora a gente pode repassar o conhecimento através da escrita e isso vai mudar o mundo. Bem legal, manos. Hidrologia vai ser rapidinho. A gente vai começar também logo depois a pensar em filosofia. E expedições comerciais. Não, não consigo ir pras expedições comerciais. Eu errei. Na verdade eu... Ah não, posso sim. Posso sim. Expedições comerciais. Depois disso a gente vai desenvolver o artesanato. A retórica. E postos avançados estrangeiros. Essa é a minha sequência de descobertas científicas. Eu consegui a seguinte façanha. Eu descobri a escrita. Eu fui a primeira sociedade a desenvolver a escrita. Isso me deu um bônus animal. Irado, mano. Irado mesmo. Tá. Beleza. Eles têm uma nova religião. Conversão cultural encerrada. Marsique entrou na esfera de influência dos arapianos. A Nasliu ganhou uma população. Ok, interessante. Dois exércitos em inatividade, mano. Aqui eu não tenho muito pra onde ir. Isso é um pouco desesperador, pra ser honesto. É um território que parece ser neutro. Não, é meu esse território porque Marsique tá aqui. Tá. Teu 38 pontinhos de influência. Mano, o que eles podem fazer, velho? Eles podem saquear. Não tenho nem o que... Ai, mas como é que é saquear? Só pra eu entender. Precisa ser um alvo válido pra eu poder saquear, né? Tem bastante coisa que a gente não descobriu por aqui ainda, mano. Eu tenho essa tropa, mano, literalmente inútil ali. Deixa eu ver essa galerinha aqui. A gente tá em paz, né? A gente tem bons tratados. Eu não preciso de muita coisa aqui, não. Eu não vou atacar eles aqui do nada assim, tá ligado? Mas esse posto, esse lugar aqui é neutro? Esse lugar aqui é neutro, né, mano? Deixa eu ver como que tá a sessão de reclamações. O que que eu posso... Bom, eu não tenho reclamações com eles, mas eu acho que eu posso ter reclamações aqui. Eu vou renunciar a essa aqui. Ah, eu perdoei uma reclamação. Nossa, ele não deu a mínima. Que galerinha. Eu vou perdoar também. Beleza. Bom, beleza. Eu vou solicitar aqui essa terra como sendo minha. Mas, na verdade, eu acho que eu tomei errado nisso aqui. Mas tudo bem. Posso pular turnos desse exército. Eu queria poder evoluir meus exércitos também. Eu não sei se eu tenho alguma maneira de fazer isso, sabe? Talvez eu tenha. Autoexploração. Deixa eu ir na autoexploração, então. Fechou. Que aí não vai ter muito erro, não. Povo Indefendente. Foi fundada por um povo indefendente. Eles reivindicaram um território próprio, mas não se expandirão mais. E, com o tempo, entrarão em estado de declínio. Seleciono a cidade para ver como interagir com o povo indefendente, além da opção de invasão. Então, eu posso... De alguma maneira, eu posso... Beleza. É um povo independente. São os Elamitas. Eles são pacíficos. Individualistas. Cara, então. Eles são bem diferentes de mim. Elogiar. Eu posso aumentar o meu nível. Eu posso... Subornar para aumentar o meu nível com eles. Agora, o que eu queria deles aqui, na verdade, são as terras deles. Será que, de alguma maneira, eu consigo dominar essas terras aqui com eles? Eu vou... Ah, mano. Talvez se eu aumentar a minha influência com eles. Então, sim. Então, eu vou mandar dinheiro. E eu vou gastar a minha influência com eles. Porque, talvez... Tolerante. Eu posso comprar recursos. Eles não vão me atacar. Ele vai dividir a visão do mapa comigo. Iniciar o processo de assimilação deste povo independente. Em vez de decair e desaparecer, eles se tornarão parte do seu império. Custa 28. Mas por que isso aqui? Ah, mano. Porque aqui eu libero a assimilação. Puta. Legal, mano. Eu vou, inclusive, pagar já para começar a avançar isso aqui. Mas tudo bem. Deixa eu ativar a auto-exploração. Não, vocês eu não vou ativar a auto-exploração, não. Porque esse lado aqui ainda tem bastante coisa para mexer. Só está ruim de se locomover. Mas tudo bem. Mano, eu quero muito tentar convencer esse povo a se unir a mim. Estrela da Aérea desbloqueada. Uma das três estéticas foi conquistada. Eu nem sei qual que foi. Aqui, boa. Estrelas da Estética. Beleza, liberei mais. Fiz uma façanha competitiva, que eu acho que foi seu primeiro... Ó, que haja luz. Descobri a eletricidade. Eu fui a pessoa que descobriu a escrita. Mas eu posso, por exemplo, alcançar um continente inabitado. Realizar uma viagem ao redor do mundo. E tudo isso me dá façanhas. E, porra, são bem legais. Beleza. Eu estou com 57 pontos. Está na hora de começar a converter acampamentos em cidades, mano. E é isso que... Nossa, 128. Caralho, encareceu muito fazer a terceira cidade. Que loucura. Mano, agora vocês, mano. Nossa, encareceu tudo muito, né? Se eu quiser incorporar eles, eu vou ter que gastar muita coisa, mano. Eu vou economizar, mano. Eu vou dar uma boa avançada. Ah não, vocês ainda podem explorar coisa pra caralho pra cá, né? Mais gente independente aqui. Mas aqui eu sou o terceiro, mano. Essa aqui acho que é uma briga que nem vale a pena tanto eu comprar. Ah, você está aqui nesse canto, gente. Vocês vão ficar aqui parados ainda. Cara, eu vou ativar a autoexploração pra maioria dos meus... Das minhas tropas. Mais uma era. Uma estrela de comércio foi conquistada. Obtei dinheiro. Beleza. Tem bastante notificações aqui pra fazer. Tem uma nova reclamação disponível. Tá, eu tenho bastante novas reclamações disponíveis. Eles iniciaram uma migração. Um de população migrou de Sipar para morrer de Udaro. Tá, eu estou com 84 de influência. Sussa é o pessoal que eu estou aqui bem na frente. Eu vou mandar um pouco de dinheiro pra eles. E eu vou tentar ver o que eu consigo acelerar aqui. Não, na verdade eu queria fazer cidades, mano. E a próxima que eu queria fazer... Quem que é isso aqui? Ah, mano. Os caras estão vindo de novo mexer em fronteira minha, velho. Pera lá. Os titãs se preocupam com o povo de Coite... Mano, mas... Povo de Coite, sobre seu governo injusto. O que é o povo de Coite? Por que você está mexendo na minha população, velho? Por que ela está encanada com a minha população? Que reclamação é essa? Deixa eu ver. Oprimindo os fiéis, atraiu a população para morrer Jodaro ou reivindicou o território da nossa fronteira? Cara, o nosso relacionamento... Nossa, os caras cresceram muito, velho. Ele vai avançar de era, mano. Ceder Marsique? Por que ele quer que eu ceda Marsique para ele? E por que eu pedi para ele ceder no Saxa para mim? Entendi. Não, vamos fazer uma contenção. Ih, caralho. Eu vou guerrear com os caras errados, mano. Caralho, está dando merda, mano. Por mais que eu comercialize com eles, Babilônia são líderes religiosos. Preceitos. Ah, tá. Eu posso desprezar a gula, esteja em harmonia com a natureza, não roube e castigar descrentes. Mas 25... Manutenção da cidade... Abolir a ociosidade, abster-se de tóxicos, buscar sabedoria. Buscar sabedoria, eu acho que é sempre um preceito legal, já que a gente está indo para o lado da ciência. Mano, na verdade, eu vou ter que transformar agora a ciência na minha vantagem, tá ligado? Na minha força. Isso é meio difícil. Vamos buscar sabedoria na nossa religião. Eles fazem um problema meio grande, na real. Ah, é bem grande. Agora o pessoal de coite aqui, eu não sei por que tem gente querendo se meter aqui, velho. Sussa tá como, mano? Vou dar um pouquinho mais da minha influência pra cá e eu vou finalizar mais esse turno. Mano, pode ativar a auto-exploração. Essa galera aqui já tá me atrasando, inclusive. Eu não queria brigar com a galera ali, mano. Descobri uma nova tecnologia. A hidrologia foi pesquisada. São avanços importantes. Beleza. Eu posso agora fazer reservatórios artificiais, moinhos de água e aquedutos. Me dão estabilidades. Estrela de Era desbloqueada. Mais uma da ciência. Espírito competitivo. Estrela da Era do Espírito competitivo. Próxima estrela em 19. Essa categoria considerar estrelas para a Era passivamente até você desbloquear a próxima Era. A próxima estrela de Era será desbloqueada em 19 turnos. Assim que um jogador entra na Era seguinte, as estrelas da Era do Espírito competitivo são desbloqueadas para os outros jogadores. Ah, porque alguém avançou de Era e provavelmente é o cara ali de cima. Caraca, aí lascou. Entendi. Beleza. A gente precisa acelerar as nossas... Façanha do Mundo realizada. Você conquistou a segunda. Descubra a Baía de Lahong. Tá, eu descobri a Baía de Lahong primeiro. Nossa, esse par está muito mal. Caralho, cadê esse par, velho? Como que eu posso fazer para aumentar aqui esse par? Deixa eu ver como que eu consigo aumentar a população. Ai, ai. Eu posso melhorar a infraestruturas. Tipo a irrigação. Beleza, eu vou aumentar a comida daqui. São as minhas cidades, né? Eu tenho o Sipar e eu tenho a Babilônia. Mano, a Arapa cresceu muito, velho. Muito, muito, muito. Isso é um problema muito gigante. E eles estão no período clássico. Ele está oprimindo meus fiéis, mano. Eu posso pedir para ele ceder a Latifar. Porque ele está dividindo a minha terra, mano. Eu queria morrer em Jodaro. Deixa eu ver se eu consigo de alguma maneira exigir morrer em Jodaro. Eu posso exigir Nozaxa? Não. Remedio com território, eu posso exigir Tiani. Os céus roubaram a população de Morrejo da Aro usando afinidade agrária. Exigência pagar 50. Não. Tipo, eu posso reclamar que o cara está, tipo, fazendo o que não deve, tá ligado? Mano, ele queria amar Siki e eu quero morrer. Deixa eu ver, mano, se eu consigo de alguma maneira. Reclamar. Talvez seja uma boa. Beleza. Vamos seguir mais um turno. Um jogo de profecia. Com o Império florescendo, um novo jogo vindo de terras estrangeiras seduz o povo. Em todo lugar, há o tabuleiro e peças característicos chamando a sua atenção e assistindo em uma demonstração pública. Você testa o jogo sob as instruções de sua corte, mas o evento foi uma armadilha. O jogo é também conhecido por ser uma forma de adivinhação. Todos ficaram tensos conforme a profecia do jogo se tornava claro. Seu destino é perder tudo. O que você fará? Eu posso silenciar, mas pra isso eu vou gastar 80, é muito claro. Eu posso negligenciar, deixa o povo falar, logo provarão que a profecia é falsa. E aí eu posso... aí eu perco ordem. Hum, ruim, hein? Ou eu posso perder ciência. Eu posso perder ciência, eu posso perder estabilidade ou eu posso perder dinheiro. Cara, eu vou arriscar perder um pouco de estabilidade na Babilônia. Que tá muito bem a estabilidade de Babilônia, então tudo bem, velho. Eu vou terminar meu turno porque agora eu vou terminar o meu obelisco. O mistério de construção foi... Mano, eu tô quase avançando de era, velho. Quase. Falta muito pouca coisa, mano. Beleza. Minha influência tá consideravelmente alta, mano. E a região que eu queria é essa aqui de baixo, né? É Sussa. É isso aqui mesmo. E tá perto de Alnasal. Alnasal eu consigo transformar em cidade? Consigo, mano. E é isso que eu vou fazer. Alnasal vai virar uma cidade. O meio do mapa vai ser meu, principalmente se eu conseguir dominar a Sussa. Nossa, tá quase, mano. Eu vou pagar, foda-se. Aí, ó. Vai chegar em 15 turnos. Eu posso solicitar, mas eu preciso de influência. Beleza. Quis agora vir uma boa cidade também pra gente. Eu vou construir infraestruturas. Melhorar a ordem na cidade. Vou tentar otimizar o ganho de... Puta, é. O ganho de comida aqui seria bom, mas eu perco produção, mas não tem problema. Eu vou otimizar o ganho de comida pra cá. E o ganho de produção. Eu perco um pouco de ordem, mas tudo bem. A discussão só não são bastante produtuciosos, sim o trabalho de mentes. Tá. Defenda a sua bandeira. Quem que tá me atacando aqui, gente? Por que que eles tão me atacando? O que que tá acontecendo? Os dois lados estão equilibrados. Bom, vamos ver o que vai acontecer, mano. Não, eu vou perder muito. Nossa, não. Eu não vou perder muito. Eu perdi muito. Eu apanhei horrores. Eu machuquei ele muito pouco. Ele sempre... Mano, elas... Mano, caralho. Por quê? Você me atacou, velho. Ela quer que eu ceda Veritate e que eu ceda Coit pra ela. Jamais. Caralho, que absurdo, mano. Caralho, foi um ataque muito gratuito, velho. Muito gratuito. As terras inundadas. Um dilúvio incessante de águas pluviais açoita a grande cidade de Kis e as terras vizinhas. Se as chuvas não pararem logo, as margens do grande rio que passa pela cidade irão transbordarem no dano dos quarteirões adjacentes. Com o tempo e recursos limitados, a escolha é difícil. O que você faz? Deixo o destino decidir a risco? Me adapto? Eu vou gastar 60? Ou protejo? Vai garantir que a cidade fique protegida de qualquer ameaça de enchente. Mano, eu vou proteger. Eu vou proteger a minha cidade. Eu vou gastar o dinheiro que for pra isso. Cadê minhas tropas, mano? Como que eu vejo minhas tropas de longe? Tá, tem gente aqui, ó. Aqui é Marsique, né? Nossa, 265 pra eu fazer a próxima cidade. Eu preciso muito conquistar esse lugar aqui. Eu posso assimilar esse povo independente. É isso que eu queria. Tecnologia e expedições comerciais pesquisada. Da hora. Eu posso fazer, então, agora expedições comerciais. Eu vou tentar assimilar esse... Pô, já foi? Sussa é minha agora. Guerra declarada pelos hititas. Os hititas têm apoio de guerra de 99 comparado ao seu de 53. Bom, os hititas compraram guerra comigo a troco de nada, pelo jeito. Agora esse pico aqui é meu, mano. Qual que é o pico que é meu? É Sussa. Sussa é meu. Então, só que eu tô zero preparado pra um combate, mano. Isso é um problema. Deixa eu ver como que eles estão. Eles estão com 1.150. Eles estão levemente na minha frente, mano. Eu posso propor a paz bilateral. Pô, mas aí fodeu, mano. Porque agora, literalmente, a gente tá em guerra. Eu não tô pronto pra guerra, não. Não foi uma aposta que eu fiz, tá ligado? Sussa é meu agora. Eu tenho defensores aqui em Sussa. Eu consigo fazer tropas aqui. Unidades só batedores. Deixa eu ver na Babilônia o que eu consigo produzir de soldados na Babilônia. Nada, né? Porque por algum motivo eu não tenho mais os cavalos. Por que eu não tenho cavalos mais? Tá. Bom, na verdade, eu não tenho muito o que fazer, não. Eu vou ter que tentar jogar soldados pra lá. Mas eu mal e mal e consigo ver meus soldados, né? As tropas de Sussa que vão me ajudar agora. É isso que eu vou fazer. Eu vou tentar mandar as tropas de Sussa pra onde? Bom, a princípio eu preciso proteger aqui. Então eu vou mandar tropas de Sussa pra cá. O maior problema, na real, tá realmente aqui nessa fronteira, né? Como é que tá aqui? Quem que são os rosinhas? Quem tá aqui na frente são... Mano... Eu posso... Eu posso agilizar isso aqui, velho. Eu vou tentar começar a recuperar isso aqui, porque se eu conseguir dominar a Akkadia... Pode ser minha solução. Que exército que é esse que ele tá me marcando? Não, então, mas... Tô um pouco preocupado, mano. Na real. O que é isso aqui que eu tenho agora? Ah, eu tenho seda aqui, velho. Mentira que eu tenho seda. Como é que eu posso fazer pra explorar essa seda? Beleza. As telhas inundadas, a sorte te agracia. O céu sobrequiz tornou-se cada vez mais escuro. O dilúvio era como um mar derramando-se sobre a cidade. Mas, de repente, as nuvens se espalharam e as chuvens abrandaram. Dias de sol seguiram e a ameaça das chuvas desapareceu. Que merda. Porque eu gastei dinheiro, né? Pra proteger ali, mas tudo bem. Cara, eu posso ampliar essas tropas aqui, mas eu não tenho como fazer tropas. Isso que é o problema, né? Porque eu não tenho cavalo. Eu não consigo comprar cavalo. Pior que eu tô meio sem dinheiro, mas eu não consigo comprar cavalo. Já tô comprando. Ah, tá interrompido. Por que que tá interrompido? Hum, eu queria comprar cavalo, mano. Mas eu não posso comprar por algum motivo. Tá, vamos esperar, né? Não tem o que fazer. A era da barriga cheia. Comida não faltou pro meu povo. Uma das estrelas agrárias foi conquistada e eu posso avançar agora. Eu posso agora incorporar novas civilizações, né? E é isso que é um dos diferenciais desse jogo, né? O fato de que a gente vai misturar culturas aqui. E eu vou misturar dos romanos. Porque agora a gente precisa de influência, estabilidade. Deixa eu ver. Isso aqui me dá influência, fé, estabilidade e ciência. Se eu virar maurianos. Cartaginenses me dá fortificação, estabilidade e indústria. Os gregos vão me dar influência, era, estabilidade. E roplitas, mano. Mas eu vou dar o papo que eu vou meter os romanos, velho. Eu preciso de guardas, mano. E guardas eu acho que vão ser importantes pra mim. Tecnologia, poder imperial após entrar em um período clássico. Mano, eu vou tentar derrubar eles na base do... Eles adotaram o quê? Godos. Mano, eu vou te falar que os gregos, por causa da questão da ciência e da influência, me ajudam até mais, mano. Talvez você tenha desenvolvido um vínculo especial com a sua cultura. O ato de mudar de era sem mudar de cultura se chama transcendência. Você mantém a sua afinidade de estrito emblemáticos atuais e para repletir o prestígio de tal decisão do cenário mundial, cada bônus de glória futuro recebe um bônus considerável. Eu posso me manter como um babilônio. Se eu decidir manter como um babilônio, eu posso transceder. E aí eu vou ter mais bônus e eu vou evoluir mais rápido. Eu posso compensar o que tá atrasado. Cara, aí eu vou meter romanos. Porque agora como eu tô em guerra, velho, talvez uma cultura romana me ajude. Eu quero gente ir pra guerra. Agora eu vou focar os meus esforços em guerrear. Porque afinal de contas, eu tenho terrenos, eu tenho influência, mano. Tá na hora de comprar a briga. E pra eu fazer isso... Ah tá, eu ainda não evoluí, né? Mas eu já escolhi, né? Beleza. Tem que esperar alguns turnos agora. Eu devia ter pensado nisso. E esgoto. Ah, e o meu medo é de atrapalhar a minha estabilidade mesmo. É por isso que eu fui para os romanos. E eu preciso dizer que a sua criação mais famosa Era a sua legião. Que eram muito tangíveis, verdade. Guerra declarada pelos celtas. Os celtas têm apoio de guerra de 82 comparado ao seu de 100. É, e fudão. Você está em uma guerra. Assim, agora fudeu muito, porque... Eu literalmente estou em guerra com todo mundo que me cerca. Isso é um problema gigante. Eu queria muito não estar em guerra com todo mundo. Mas é isso, mano. Agora o meu foco é guerra. Quanto que eu preciso para desenvolver guerreiros batedores? Não sei. Está na hora de eu começar ataques pontuais, velho. Uma cidade em inatividade. Tá. Nossa. Seu lado é mais forte no geral. Resolução instantânea. Beleza. Eu perdi um pouco. Eu perdi bastante. Perdi um pouco da minha força. Mas eu venci essa luta. Isso é bom, porque pelo menos eu mostro um pouco de... Não, mano. Eu ganhei com as tropas de Sussa. Ainda bem que Sussa é minha. Porque, velho, poderia ser um problema. Eu estou crescendo bastante a minha influência em Akkadia também. Por sorte, eu tenho dinheiro e influência, né, mano? Tá. Deixa eu ver o que a Babilônia, então, está desenvolvendo. Eu queria, na verdade, ir na Babilônia e desenvolver novos soldados. Mas eu não acho que eu vou conseguir. Eu posso fazer o Arco do Triunfo. Um momento às guerras. Isso vai me dar influência e estabilidade. Ah, eu preciso fazer uma pesquisa, né? O jogo estava falando. Eu vou fazer o artesanato agora e daqui a pouco... É, eu vou precisar mudar as minhas pesquisas, mano. Fiz cagada. Nossa, eu tirei a minha pesquisa. Não! Como é que... E eu quero a tela de tecnologia? Ô, caralho. Não estava certo, mano. Nossa, eu fiz cagada. Ah, não. Artesanato ainda falta um. Beleza, está tranquilo. Deixa eu retorre. O artesanato é na próxima. Eu queria muito dar um jeito de jogar para o poder imperial. Mas para eu chegar nele, eu preciso passar por muita coisa. Mas eu vou tentar. Tá, são quantas rodadas? Nossa, mano. É muita rodada. Parece que são oito, mas tudo bem. E aqui eu vou fazer o projeto do quê? Um banquete. Vamos avançar o turno. Meu lado é muito mais forte. Então eu vou... Resolução instantânea. Venci. Beleza. Uma das estrelas do militarismo foi desbloqueada. Porque agora eu estou indo para a treta, mano. Eu preciso vencer quatro tretas. Eu preciso destruir quatro unidades. Eu já destruí duas. Mano, eu vou apavorar os caras agora. Esse é o papo. Eu estou em duas guerras ao mesmo tempo, tá ligado? Aqui, por exemplo, é uma briga que eu vou perder. Mas não se eu for para a minha cidade. Eles estão vindo com tudo para cá. Tecnologia de artesanato pesquisada. Isso foi bom. Beleza. E agora a gente vai começar a dominar a arte da conquista, velho. A arte da guerra. Tem um exército em inatividade para cá. Eu estou na terra de Arcádia. Inclusive eu estou crescendo bem minha influência nas terras de Arcádia. E eles têm tropas. E essas tropas vão ser tropas que eu vou utilizar para defender minhas terras, mano. É isso. Cercano. Quem está me cercando? Ele está me cercando aqui. Meu Deus. Meu Deus, Kiss é minha, velho. Puta. Aí eu me lasquei, mano. Porque eu acho que Kiss vai ser conquistada, velho. Não pode ser feito, já que a ação está bloqueada. Você precisa pesquisar tecnologia guerra organizada, disponível em Idade Antiga. Caralho, ele lascou, mano. Porque os caras, eles me fecharam, mano. Eu tenho uma tecnologia certa para pesquisar. Guerra organizada. Cadê? Eu não achei guerra organizada. Ai, está aqui, mano. Putz. Nossa. É, defesa da cidade é o primeiro. Eu preciso muito chegar em guerra organizada o mais rápido possível, mano. Para depois eu chegar em... Mano, caralho. Eu não fazia... Eu tinha que evoluir a árvore de guerra desde o começo, mano. Que bosta. Trabalho em bronze e pesquisada. Bronze é mais forte, mas existente que cobre. Pesquisei a defesa da cidade. Beleza. Isso foi rápido. O que será que Kiss consegue fazer com essa defesa? Nada, né? Nada. Ele vai começar a desestabilizar a minha cidade, mano. Só que eu não posso fazer nada. Porque eu estou sendo... Porque a minha cidade está sendo sitiada. Putz. Que merda, velho. Tá. Eu posso ter um novo... Um novo preceito. Primeiro preceito disponível. Eu vou rejeitar luxos. Porque vai me dar apoio de guerra durante a exigência. Apoio de guerra por turno. Número máximo de locais sagrados. Eu vou colocar esse preceito, mano. Todos os preceitos de guerra agora. Eu, literalmente, eu virei uma... Eu passei da ciência para a guerra. Eu virei um romano. Muito do nada, mas tudo bem. Há uma batalha em andamento. Seu lado é mais fraco. Batera em retirada, então. Eu não consegui entrar ainda, mas eu vou ter que esperar, então, até... Tá. Posso finalizar, então, aqui. Pode só esperar. Seu horizonte aberto. Seu exército cresce junto às suas ambições. Agora, com poder militar espalhado por diversos regimentos, é hora de decidir a natureza dos soldados que compõem suas tropas. Novo cívico. Formação do exército. Quem deve lutar pelo império? Recrutas. Menos 30 no curso de indústria de unidade. Essa opção, você terá que pagar uma quantidade. Bom, eu tenho bastante influência até. E aí, eu vou para o lado... Ou soldados profissionais. Você terá que pagar uma quantia adicional. Deixa eu ver. Menos 30 ou mais um na força de combate para as unidades. Eu quero profissionais. Eu poderia recrutar novos soldados, né, gente, jovem ou veteranos. E veteranos, eu acho que nesse momento, vão ser o que vai me ajudar a contornar essa guerra. Faltam dois turnos para eu conseguir guerra organizada e eu poder defender Kiss. Eu vou tentar ganhar rodadas. Ah, não. Eu vou ter que segurar. Não tem opção. Eu vou ter que... Vamos ver o que vai acontecer. Perdi. Eles dominaram Kiss. Kiss agora é deles? Kiss agora está em guerra. Tudo bem. Eu vou atacar de volta agora. Como é que está a Arcádia? Eu estou quase conseguindo dominar? Estou bem. Não tenho muito dinheiro, mas tudo bem. Eu consigo transformar isso aqui em cidade? Consigo. Beleza. Beleza, fiz Roma. Eu preciso evoluir Coit também para uma cidade. Eu perdi algumas cidades por ali, mas com Arcádia... Se eu dominar esse terreno aqui, eu subo. Fechou. Mano, do nada o bagulho virou uma guerra cabulosa, velho. Pode fazer autoexploração. É uma batalha em andamento. Cadê? Onde está? Quem está me atacando? Batalha manual. Eu quero me mover. Ah, tá. Eu tenho aqui. Eu tenho lanceiros e aqui eu tenho os arqueiros. Eles se movimentaram, eles circularam, eles morreram no caminho, mas eles me atacaram. Os meus lanceiros eu tinha que ter usado para proteger. Entendi. Eles vão acabar com meus arqueiros. Filhas da mãe, mano. Nossa, eles têm mais tropas, mano. Que coisa... Já, já me fodi, já. Já apanhei pra caralho. Ainda beleza, porque os lanceiros têm vantagem em cima da cavalaria, mas eles apanham para os espadachim. Mas agora é a minha vez de revidar. Venci, arregacei. E ganhei mais uma estrela de militarismo. Eu só perdi muita gente aqui, velho. Minhas tropas estão muito enfraquecidas, mano. Só que eu preciso dar um jeito de reconquistar a minha cidade, mano. E Roma. Como que eu posso fazer em Roma? Batedores. Tá, beleza. Como é que tá a Arcádia? Eu tô quase conseguindo influência em Arcádia. Beleza. Tem uma batalha aqui que parece ser inevitável. Pode fazer a resolução instantânea, porque eu não vou conseguir lutar mesmo. Eu já perdi. Perdei produção, mas tudo bem. Quero fazer uma fonte de dinheiro. Posso terminar esse turno. Guerra organizada pesquisada. Conforme as armas, armaduras e estruturas evoluem, líderes belicistas voltam para suas atenções para criar exércitos mais bem treinados e equipados. Posso agora fazer quartéis e arietes. Mano, que difícil, velho. E é legal que o jogo não para nem um segundo, né, mano? Tipo, você não espera nada. Você não tem respiro, velho. Isso é muito insano. Estão me atacando aqui. Eu não sei aonde. Que lugar que é esse aqui? Que lugar que é esse aqui? Mas eles bateram em retirada... Ah, porque... Não entendi. Eles estão tentando ir para onde nessa retirada? Não entendi. Não entendi para onde eles vieram, não. Mas tudo bem. Eu preciso pensar em... Pesquisas, mano. Guerra organizada. Beleza. Eu consegui puxar. O que eu preciso agora é pensar como que eu vou fazer para conquista. Então, vamos embora. Vamos nessa linha aqui. Mano, virou guerra. Eu estou na Era das Guerras. Essa é a parada. Cadê a Babilônia? A Babilônia pode produzir que tipo de unidade? Só batedorezinhos também. Então, Roma vai produzir mais batedores. Mais batedores, não. Mais guerreiros. Vocês vão esperar. Os últimos de suas linhagens. Uma verdade perturbadora chegou da grande e estável megalópole de Roma. Muitos servos do palácio da cidade foram castrados a mando do governante local. Ele acredita que esses eunucos são mais leais. Diz que eles têm diversos papéis como cortesão, os cantores e até mesmo guardas. O que você pensa em relação a isso? Aceitar como Roma é governada não nos importa e só causaria atrito. Punir. A mutilação do nosso povo é um utragem. A cidade tem que pagar. Adotar. Eunucos ajudarão a estabilizar a capital. Aqui eu ganho mais estabilidade e menos indústria. Aqui eu ganho mais indústria e menos estabilidade. Eu vou adotar, mano. É isso, mano. Eu vou começar a arrancar o pau da galera para fazer guerreiros. Essa é a parada. Bom, perdi. Parabéns para mim. Fui derrotadíssimo. Porque minhas tropas movimentaram de jeito muito estranho no bater e retirada. Mas tudo bem. Mano, eu estou com três cidades, velho. Eu perdi cidades. Eu estou muito puto. Eu preciso literalmente reconquistar keys, velho. Como que eu estou aqui? Eu consigo fabricar soldados aqui? Me falta população, velho. Quando uma cidade produz mais comida do que é necessário para alimentar sua população, ela se encontra em estado de crescimento. No estado de crescimento, o alimento em excesso, por sua vez, promove o crescimento de população. O medidor de crescimento de população exibe o número de população na cidade. Seu limite de ambiente de trabalho e quantos turnos faltam para uma nova população ser produzida. Onde será que eu vejo isso? Aqui, mais um em dois. Beleza, entendi. É isso, mano. Eu tenho que esperar, na verdade. Eu vou deixar a Roma com soldados. Eu preciso começar a produzir... Mano, mas é que vai ser as tropas de Arcádia que vão me ajudar, tá ligado? Quando eu puder iniciar, não pode ser feito porque você não apoia este povo independente. Não pode ser feito sem influência o suficiente. Eu preciso de 71. Caralho, eu estou perdendo influência? Limites de cidades? Por que eu estou perdendo influência? Como que eu faço para comprar influência? Ah, mano. Fudeu. Eu não sei o que aconteceu porque eu estou perdendo muita influência, mano. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu vou mandar meus soldados começarem a avançar para lá, mesmo que ainda seja pouco. Nossa, eu estou com influência negativa, mano. Fudeu, velho. Fudeu, mano. Perdi. Mais uma estrela da era foi desbloqueada, mas eu estou ganhando estrelas de era, mas eu estou perdendo influência, mano. Eu não faço ideia de como que eu vou ganhar influência, tá ligado? Ah, o que está acontecendo, mano? Eu estou sendo atacado de novo, velho. Vou perder sussa também. Nossa, mano. Fudeu. Fudeu. Eu perdi absolutamente tudo, mano. Eu preciso, tipo, me reconstruir, tá ligado? Os caras me destruíram, mano. Me destruíram. Eu não sei o que fazer, mano. Eu simplesmente perdi as duas guerras. Essa é a parada. E eu estou muito puto. Eu estou muito puto. Porque eu não sei o que fazer, mano. Vamos manter um cuidado. Destino das Cidades Livres. O mundo, como sempre, se está dividido entre governantes e governadores. Grandes impérios imponentes e orgulhosas cidades independentes. O problema é com outros impérios, mas não esqueça do papel que essas cidades livres possam desempenhar. Eu não posso fazer nada, porque eu não tenho influência e minha influência não para de descer. E, mano, tipo, eu perdi. Papo retão. Eu vou me render. Eu vou me render aos ingleses. Eles já estão na Idade Média. Eu perdi, velho. Eu perdi. Eu quero me render a todo mundo. Eu perdi. Eu perdi, velho. Eu perdi. Como é que eu faço para me render? Eu perdi. Ah, não. Com os ingleses eu estou em paz. Beleza. E com a galera aqui. Me rendi, mano. Termos de rendição. Ela quer que eu ceda minhas cidades. E mil e quinhentos... Mano, já era. Tornei-me um vassalo. Mano, nem me render eu posso. Ela não está ocupada pelo vencedor da guerra. Não pode ser feito. Já que o território deve ser adiado sempre no território que você possui. E aí? Já era. Eu perdi, velho. Eu não posso me render. É isso que é engraçado. Ó, total, 180. Termos selecionados. 21. Mas como? Eu não consigo me render. Que engraçado. Eu queria só me tornar vassalo. Mas não dá. Não pode ser feito sem apoio de guerra suficiente. Mas eu não tenho apoio de guerra, gente. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho nada. Eu estou fodido. Eu estou quebrado. Eu estou com uma dívida gigante. Eu não sei o que fazer. Será que eu só desisto? Ah, esses aqui são os postos de guerra lá que eu podia fazer. Mano, eu só apanhei, velho. Eu não sei. Eu não sei. Eu só perdi. Eu queria só perder. Eu não consigo perder. O que que foi? Eu posso continuar fazendo pesquisas. Mas, mano, eu já perdi. Tipo, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho influência. Ah, minha influência está voltando. Agora minha influência vai voltar, velho. Eu posso fazer pesquisas. Mas, assim, papo é que eu já não sei mais o que fazer, não. Tentar recuperar minha influência, minha ciência, dinheiro. Vocês só esperam, porque está vindo outra galera para se unir. Eu quero fazer uma tropa maior. Aí, agora eu posso honrar a família, amparar os fiéis, desenvolver o intelecto, fazer caridade, exigir patrocínio ou desafiar. Mano, honrar a família. É isso. Mano, fudeu. Eu fudeu. Eu estou num ponto que eu acho que não tenho mais como sair. O único jogo da cidade. Rumor dizem que o festival anual em Babylon terá uma corrida a pé como parte da folia. A corrida curta é popular entre devotos e deu a você uma ideia. Nesses tempos de paz, é possível que os exércitos do Império percam sua força. Essa única corrida poderia ser expandida em uma série de jogos, onde cidades rivais e unidades de combate enviam atletas para competir entre si por prestígio. Oxi. Que tipo de jogo você gostaria? Jogos de força, jogos de resistência ou jogos mentais? Jogos mentais. Porque eu sou mais inteligente que todo mundo. Mas apanhei. Mas, gente, só foge. Eu não sei porque eu estou sendo atacado ainda, velho. Por exemplo, eu queria muito dominar esse lugar aqui. Só que eu não tenho nem influência necessária para isso. Não, vocês esperam, gente. Ah, não. Não é eles que esperam. Eles se movem. Beleza. Deixa eu fazer evoluções de infraestrutura por aqui. Vamos acelerar vocês, vai. O exército está bloqueado? Como assim está bloqueado? Ai, mano, eu só apanhei, velho. Eu estou indignado que eu só apanhei nisso aqui. Boa. Fiz uma grande tropa. A minha influência está voltando a crescer. Eu estou voltando a ter um jogo, mano. Vou fazer uma tropa gigante. Eu vou passar rasgando essa mina agora. Porque ela está em guerra ainda comigo. Eu estou em guerra ainda, né? Poder imperial. Eu poderia, tipo, fazer novas tropas e tudo mais. Mas, tipo, eu não tenho o que é necessário. A pesquisa é necessária. O poder imperial eu estou conseguindo, tipo, crescer. Mas eu não sei para onde ir, na real. Essa é a real. Então, eu vou fugir aqui. Tenho novas pesquisas para fazer. Cara, é legal. Tipo, pesquisas eu faço muito rápido, né? Mas é que, tipo, tem um limite de até onde eu consigo ir com as minhas pesquisas. Porque eu me enfraqueci muito, tá ligado? Ah, mentira. Que eles estão atacando. Cerco em 15. Defenda a sua bandeira. Eu tenho, mano, um monte de recruta, velho, ali. Mas já era. Mas perdi de novo. Eles estão me atacando. Onde que é? Aqui? Ó, Sussa e Arcade eu já perdi. Agora eu vou começar a perder todos, mano. Já era, ó. E agora eles pegaram. Mano, na real, eu só estou no caminho entre os ingleses, né? Que os porquinhos agora que viraram os ingleses. E os godos. Eu só estou no meio do caminho. Esse é o papo. Porque de resto, eu não tenho mais nada para fazer. Eu simplesmente só apanhei. Esse jogo já era. Esse jogo que eu tinha que acabar ele. E ir para o próximo, mano. Eu vou lá agora só tentar matar o que dá, tá ligado? O que? Ah, são os postos de defesa deles, mano. Eu perdi tudo. Mano, perdi tudo. Perdi tudo. O drama de quem perdeu tudo. Já era, mano. Eu vou só avançar agora porque eu quero perder, na real. Mano, papo super reto, assim. Já era. Eu só queria entregar o bagulho. Porque, tipo, se Par está grande e Babilônia está grande, tá ligado? Mas é só. E até que Roma... Não, Roma está pequeno também. Porque eu não tenho comida e tal. É, mano. É isso. Acabou. Perdi tudo. Mano, eu fui devastado. A gente está vendo eu ser devastado. Mais um cívico. Ah, até tem influência agora. Promovar autocracia, que me joga aqui para a estabilidade das cidades. Ou... Influência para... Eu vou promocar autocracia. Mano, lá já era. Lascou. Povos independentes. Posso dar força para minhas unidades. É, eu estou esperando o meu fim. Literalmente, eu fui destruído. Ó, Roma vai ser dominada agora. Já era Roma também. Eu não tenho nem tropas para fazer. Tipo, eu não tenho mais o que fazer. Ó, eu não tenho mais tropas. Eu não tenho mais nada. Você só tem que esperar. Mano, lascou, velho. O que eu tenho que fazer? Eu queria me render. Como é que eu me torno um vassalo? Mas não deixa eu me tornar um vassalo, né? Não dá para ceder as paradinhas. Ah, agora eu estou em paz. Beleza, eu cedi. Fim da guerra com os Astecas. Eu acabei com todas as guerras. Me sobrou Roma 15 e Babilônia ainda. O que me é um pouco surpreendente. Mas eu não tenho para onde ir. Isso é muito engraçado, mano. Eu não sei para onde eu vou. Perdi, perdi. Agora eu posso pensar em infraestrutura para montar. Eu preciso de comida e, mano, dinheiro, tá ligado? Influência, beleza. Mano, eu fui obliterado na guerra. O caminho da diplomacia e da ciência não me levou a lugar nenhum. Você precisa ter alguns avanços. Você precisa fazer um pouquinho de militarismo no começo ali. De ter uma parte de defesa. Porque, mano... Olha isso, velho. Os caras acabaram comigo, velho. Mais guerra! Ah, mentira, mano. Os iroqueses agora. Vocês viraram... Eles viraram iroqueses? Viraram iroqueses. Eles estão na idade moderna. Mano, e agora, velho? E o jogo fica me falando para, tipo, fazer cívicos e tal. Mas, mano, não tem mais o que fazer, tá ligado? Não, eu vou dar mais força para o mesmo tamanho. Tipo, eu ainda cheguei a pegar um pouquinho de influência, ó. E agora eu liberei os pós-avançados. Eu liberei mais uma estrela. Tipo, talvez minha Babilônia não seja dominada tão rápido, sabe? Mas, tipo, todo o resto foi, mano. Vamos ver até onde isso aqui vai, né? Vamos tentar acabar com isso aqui. Senhoras e senhores, demorou um pouquinho, mas eu perdi. Eu acabei de me render aos iroqueses, que eram ingleses. Viraram iroqueses, dominaram tudo. É... Eu tô um pouco... Eu tô, mano, eu tô muito feliz que o jogo é muito bom. Mas eu tô um pouco triste porque eu fui muito ruim. É a primeira jogatina. Eu acho que tem muita coisa para aprender. Muita coisa para ler. Eu espero que vocês tenham gostado desses dois vídeos. Vamos apostar os dois. Vamos ver o que acontece. Eu vou jogar mais. Eu não sei se eu vou jogar mais em live. Eu não sei se eu vou jogar mais em off. Eu vou jogar mais. Isso eu tenho certeza. Mas eu queria agradecer a vocês que assistiram. Que acompanharam comigo essa derrota. É... Enfim, aceito sugestões. Eu gostaria de trazer mais conteúdo do jogo. Porque realmente eu achei bem legal. Eu consegui... Eu descobri o grande buraco azul primeiro, né? Então, assim, mano. Eu vou te falar. Tipo, beleza. Perdi, perdi. Triste, triste. Né? Ou não deu a... Ah, não... Eu considero que eu perdi ou não considero que eu perdi? Eu consigo liberar a Babilônia. Eu vou liberar a Babilônia. Ah, não pode ser feita em uma capital. Então... Ah, não. Ainda não perdi, não. Pera aí. A Babilônia ainda tá aqui. Eu liberei Roma, né? Roma deixei ela livre. Eu posso ainda ir pra tela de tecnologias. Eu não... Eu não vejo mais... Como eu falei pra vocês, eu não vejo mais pra onde correr, né? Então, assim, é... É meio triste. É meio triste perder, mas... Agora você pode escolher uma cultura para a próxima era. Eu ainda posso entrar em uma outra cultura numa nova era. Eu poderia, por exemplo, transceder, né? E ganhar mais glória ou eu poderia ser francos, teutões, quimers, homíadas... É... Tem... Nórdicos. Puta, que da hora. Eu poderia ser nórdico, velho. Eu vou adotar só pra ver o que vai... Nossa, que da hora, mano. O jogo é muito bom. Sério. Ele tem mecânicas muito legais. Seus pesquisadores estão inativos no momento. Mas eu acho que literalmente tá me considerando... Que eu fui derrotado, né? Porque é engraçado. A Babilônia ainda é minha. Todo o resto do mapa já foi, né? Olha, eles estão pegando todo esse mapa aqui. A Harappa ficou gigante. Se Par morrer em Juquiz, ele foi dominando tudo. E agora a guerra vai ser entre os dois. Eu gostaria de ver uma conclusão final desse mundo. Do que aconteceu. Ahn... Mas eu acho que eu não consigo nem passar por algum motivo. Ahn... Maravilhas não reivindicadas. Colosso. Olha, eu poderia reivindicar o Colosso, por exemplo. Por motivo de foda-se. Agora eu poderia construir ele. Eu posso construir? Não pode ser feito. Deixa eu ver. Porque como que eu faço o Colosso de Rhodes? Eu teria que fazer na água. Cara, é muito engraçado. Só porque eu não tenho o que fazer. Eu não tenho mais cientistas. Eu posso fazer portos. Você agora pode construir portos. Tá aqui o porto, ó. Poderia fazer um porto, porque assim me permite fazer outras coisas. Sei lá, eu poderia talvez tentar ir pra outro continente. Alguma coisa do tipo. Mas eu literalmente, eu não... Acho que não dá nem pra avançar, né? Eu não posso. Eu ainda posso seguir. Cara, eu ainda passei. Que loucura. Que loucura. Os nórdicos. Agora eu virei nórdico. Cara. Mano, o jogo é muito bom. Eu tô muito feliz. Reservas de ferro. Afinidade da cultura militarista chamada reservas de ferro. Selecione uma de suas cidades e ative reservas de ferro como... Para convocar imediatamente um exército de milícia. O tamanho do exército é determinado pelo seu número máximo de unidades. Cada membro da milícia consome uma população da cidade onde surgir. Você precisa ter população suficiente em uma cidade para que o exército completo seja convocado. Como é que será que eu faço isso? Então, eu posso, será, tipo, abrir por aqui? Será? E fazer um exército de milícias? Eu não entendi exatamente, não. Reservas de ferro. Você pode convocar periodicamente patriotas para lutarem em defesa da pátria. Você precisa selecionar uma cidade primeiro. Eu queria Babilônia. Tipo, demora muito para fazer as paradas, né? Mas, ó, é engraçado. Por exemplo, eu já poderia fazer guarda. Eu não tenho dinheiro, né? Meu dinheiro foi de base total, assim. Eu consigo cancelar meio que... Nossa, mas, mano, quantas rodadas? Até que não tanta, né? Uma só. Deixa eu ver se eu consigo, tipo, fazer tropas, tá ligado? Eu queria muito fazer isso aqui, mas... Eu preciso selecionar uma cidade primeiro. Como é que será que eu faço isso? Engraçado, né? Porque eu não estou com uma cidade selecionada. Ué, não entendi. Ah, tá. A população está insuficiente. Eu preciso de seis. Eu posso colocar mais pesquisas. Vamos já colocar aqui e fazer a listinha. Eu precisaria, no caso, focar a Babilônia. Mas eu vou tentar fazer tropas aqui. Vamos ver o que acontece. Pode só esperar. Joguei bastante conquista da Steam também nesse jogo, né? Nessa uma partida. Eu estou só esperando ser atacado, na verdade. Mas eu acho que a Babilônia deve ser muito forte para atacar. E é por isso que está demorando um pouco. Ó, eles estão começando a entrar ali, ó. Se o território pertencente a uma das suas cidades permanecer na esfera de influência de um império amigável, você terá a oportunidade de adquirir uma das tecnologias deles por um preço. Isso é chamado Osmose. Então ele pode recusar essa oportunidade, em vez disso, receber um pequeno reforço de ciência. Osmose científica. Eu posso impulsionar minha pesquisa, já que dinheiro eu não tenho. Mano, a gente está totalmente quebrado. O que está acontecendo? Dragões em campo de batalha. Seus soldados contam histórias de exércitos de outros impérios com máquinas que cospem fogo. Essas histórias estão se espalhando como um incêndio, despertando interesse em armas com pólvora. Agora, um desarmamento chamuscado e enegrecido foi retirado de um recente campo de batalha. O que você deve fazer com ele? Exibir, estudar ou desconstruir. Aí, ó. Caraca, como assim? Encontrei uns caras com armas, mano. Que loucura. E eu tenho tropas, né? Em Babilônia tem uma guarda. Olha aí, é isso aí, mano. Então acho que, tipo, nunca vão me atacar, tá ligado? Enquanto isso, Babilônia está desenvolvendo mais exércitos aqui. Tipo, na verdade, eu até poderia tentar me reerguer ainda. Mas, cara, a chance é muito baixa, até porque tem um número limite de rodadas, né? A gente não vai jogar para sempre. Já é o quagésimo quinto turno. Então, na verdade, eu vou tentar reunir o máximo de tropas e vamos para a treta. Mano, depois de uma vitória numa batalha que eu claramente iria perder. Eu destruí nove unidades dos caras com cinco minhas. Esses atiradores são muito fortes. Eu, mano, aprendi pelo menos a batalhar, tá ligado? Tipo, é isso, mano. Mas a real, ó, a minha vitória é essa. Eu acabei com uma tropa gigante deles. Atrapalhei um pouquinho, né? Mexi ainda um pouquinho no jogo. Mas é isso, mano. O jogo vai acabar em setenta e cinco turnos. E não tem mais muito o que fazer, não. É questão de esperar mesmo, assim. Então, tipo, agora, ó, por exemplo, eu provavelmente vou perder. Não tem muito o que fazer aqui. Não, deu empate, olha só. As batalhas duram várias durmas na mecânica de batalha. É bem legal. E eu vou, provavelmente, depois a gente vai fazer isso. Mano, essa aventura toda aqui, esse vídeo longuíssimo, foi legal. Porque pelo menos a gente aprendeu, mano. A gente aprendeu, tá ligado? E, mano, não tem muito o que mais fazer nesse jogo. Quando eu comecei a ser dominado pelos dois lados e as guerras começaram a me pegar dos dois lados. Foi ali que eu perdi, né? E, na verdade, a minha própria decisão. A minha estratégia de onde eu tava no mapa, talvez não deva ter sido científica. Eu não sei. Eu vou tentar mais. Eu vou aprender mais. Eu vou jogar mais. Eu achei bem interessante. Eu achei bem legal. É... Mas eu não sei realmente pra onde eu vou mais, tá ligado? Tipo, sobrou bastante influência, por exemplo. Eu ainda não bati aqui o mínimo pra fazer o... O... Né? Eu teria que selecionar a cidade e o que eu liberei aqui é isso aqui. Mas eu ainda não tenho população suficiente pra fazer essa tal tropa, né? Olha, parece ali que faltaria população ainda. Talvez aqui, daqui a pouco, eu conseguiria fazer a... Eu precisaria de seis, né? De população e tá em cinco, mano. Mas o jogo vai acabar antes. Então a chama aí que nem... Agora acabei de achar tesouro. Eu acabei... Tipo, como a cidade só ficou mais fácil de controlar. Mas como a gente não tem expansão, a chance é muito pequena de... Né? Já era. Já acabou o jogo já. Tô indo pro 75º turno, que é onde vai acabar. Ah... O mapa ficou desse jeito. A gente ainda conseguiu chegar até o final. Sinto que o jogo... É... Depois que eu tive só uma cidade, só a Babilônia, ele me deixou. Tá ligado? Tipo, segurar aqui essa última cidade. Fim da sua jornada. Esse é o último turno. Jogar o console mid-turnos. Aí você vai lembrar de você como o patife famoso líder dos nórdicos. Então o jogo quebrou um pouquinho, bloqueada para a Babilônia. Só vou ignorar isso aqui, porque na verdade já acabou. E eu não triunfiei. Mas a marcha da humanidade é muito longa e difícil. Outros nomes serão lembrados antes de você, quando as histórias são todos explicadas. História não lembrará você como um guerrero, ou um banco, ou um agricultor. Sua fama foi guardada mais ou menos em todos os lugares. Um mais testamento à sua perseverança. A humanidade foi reescrita. Até onde eu levarei a humanidade? Cara, o jogo é sensacional. Humankind é sensacional. Essa foi uma partida muito divertida. Agora acho que vou ter um resumo. Em primeiro ficou Midas, ao meu norte. Em segundo, Arjuna. A gente nem chegou a trombar ele com os Zunos. Ah, eles viraram os mexicanos. Midas virou os mexicanos, Arjuna, os Zunos. E em terceiro, Mama Oculo com os Maias. A gente ficou em penúltimo, porque teve uma galera que foi destruída. Deixa eu ver. Tá mostrando cada uma das minhas áreas, a minha pontuação. Dois troféus, né? Maravilha da Bahia. Aqui estão mostrando as minhas conquistas. E com isso eu tô ganhando. Tá mostrando também como que foi os meus pontos de glória. Daqui pra frente, a hora que a coisa começou a desandar, né? Eu levei o Império Romano até o fim. Mano, foi bom. Foi bom demais. Eu me diverti muito. Eu apanhei. Mas é um jogo que eu vou querer jogar, porque eu quero aprender. E se eu, de alguma maneira, conseguir trazer um conteúdo pra vocês disso aqui, pode ter certeza que eu vou trazer um conteúdo pra vocês disso aqui. Porque é bem legal. Eu posso ver os próximos jogadores, né? Como que Midas foi, por exemplo. Ele chegou até a área contemporânea, porque se ele virou mexicano... É... Deixa eu ver. Tem um gráfico aqui que mostra, né? Então a gente começou até que bem, mano. Até algum momento aqui da história. Dá pra se dizer que eu tava, tipo, em primeiro, talvez? Dá, mano. Dá pra se dizer que eu... Não, em primeiro não, porque... É, não. Nesse momento aqui, que parece que eu tô vendo, sim. Eu era quem tava mais alto, né? E eu mantive. Mas aí foi aqui que eu estabilizei um pouco e começou todo mundo a deslanchar na minha frente, né? Eu ainda não caí. Eu acho que... Me sigaram. A melhor cidade foi Babilônia. Eu fiquei em quinto, né? E a guerra mais longa foi a guerra contra os Astecas, Curiquins e Curiosidades Encontradas e Ideologia Mais Duradoura, Progresso. E agora o Buddy ficou bravo. E eu vou parando esse vídeo por aqui pra ver o que aconteceu. Gente, muito obrigado a quem assistiu esses dois vídeos. Eu acho que ficaram bem legais. Foi interessante demais. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve e comenta aí pra muito mais conteúdo. Fechou? É isso. Um beijo. Até a próxima. E se quiser mais do Mankind, avisei também. Tamo junto, é nóis. Até a próxima. Valeu. E tchau!